Um homem de 32 anos foi preso por policiais militares do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira, durante fiscalização de rotina em um ônibus que fazia a linha Guaíra-Coritiba, na madrugada de hoje, na BR-277, no trevo Cataratas, em Cascavel. Ele estava transportando três fuzis Colt M4 calibre 5.56 e seis carregadores para 30 munições, que foram encontrados pelos policiais do bagageiro do ônibus, o prejuízo estimado de R$ 120 mil ao crime organizado. O proprietário da bagagem foi identificado pelo ticket de controle, suspeito disse aos policiais que pegou as armas em Guaíra e pretendia levá-las até Curitiba. Ele foi preso e conduzido com armamento à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel.